E aí galera, beleza? Isso aqui quem tá falando é o Brenner, que era a seguinte, sejam bem-vindos a mais um vídeo e hoje aqui com mais um vídeo de Mundo Naruto. Então se você gosta de Mundo Naruto, já deixa o like aqui e também comenta aqui embaixo o que você acha na série, beleza? Eu quero saber aqui quem que é do grupo Black, eu quero saber quem é que gosta dos Blacks, então comenta aí, hashtag Black, beleza? Então é isso aí, deixa o like, comenta aí, se inscreve no canal caso não seja inscrito porque eu tô postando dois vídeos por dia e talvez eu poste três. Então é isso aí, fiquem com o vídeo e falou! É claro, mas era um clone, agora ele tá atrás da gente! É, tá, então você tá com guiso, não tá? Sim, vai ser perigoso, porque agora não é a gente que precisa dele, é ele que precisa da gente. Sim, agora ele provavelmente vai vir atrás da gente. Tá, então, paciente, me dá o guiso aí, porque a gente agora tem que sair correndo aqui. Ah, você vai na frente, você vai com o sharingan ativado. Peraí, peraí, acho que eu vi alguma coisa. O quê? Eu não tô vendo nada. Tá, acho que não era nada não, vambora. Tá, vambora, vai. Ah, tá bom, a gente conseguiu. Tamo com o guiso! A gente podia ficar nessa árvore, cara. Nessa aqui? Sim, é o melhor lugar pra se esconder, cara, eu tenho certeza. É, pode ser. Então, a gente pode se prender embaixo dela, né? Sim, vai ter que ser embaixo dela, porque tenho certeza que aquele Klaus, assim, você ainda vai querer pegar a gente lá dentro. Mas olha, presta atenção, tem uma tática incrível pra gente. Fala aí. Com o lugar, a tática da Shuriken, gigante. Ah, acho que eu entendi. Então, tá, e como é que... Sabe muito bem qual é a tática, né? Uhum. Quando você falar da Shuriken, é pra eu tacar ela, né? Hum, você sabe. Agora eu vou ir, fica aí. Tá bom, boa sorte. Ah, tá, agora... Eu vou ficar aqui esperando ele me chamar. Eu sabia que uma hora eu ia te encontrar. Esse livro é bem interessante. Ah, você. E aí? Então, eu finalmente te encontrei. Exatamente. Era você mesmo que eu tava procurando. Agora, eu quero que você saiba. Se você quer o Guizu, quer tirar a nossa chance de ser genin, saiba que o Guizu não está mais comigo. Agora, ele tá com o Breno, idiota. Não se preocupe. Era você mesmo que eu queria. Peraí, 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 peraí. Eu mesmo? Como assim? Uhum. Eu quero fazer um teste. Vamos ver se você, um Uchiha, aguenta eu. Um Jorin de verdade. Peraí. Você quer lutar contra mim? Exatamente. Saiba que eu não vou arregar, né? É o que eu imaginei. Bom, então, eu só tenho uma coisa pra falar. Uma coisa que eu já queria falar há muito tempo pra você. Hum? Shuriken gigante, agora. Ah! Vamos lá, Gutei! São tão idiotas que erraram a Shuriken. Você pode estar chamando a gente de idiota. Porém, você tá um pouco errado. Porque a verdadeira Shuriken gigante sou eu. Estilo forro. Eu sou bola de fogo. Parece que deu muito mais do que certo. É, pelo menos você conseguiu. O Jorin de fogo foi muito aperfeiçoado, cara. Uhum. Bom, você gosta, a gente... Vamos embora daqui. Vamos. Uh, a gente ainda tá com guiso. Você tá com guiso, né? Sim, sim. Tô aqui, ó. Ainda bem. Bom, vamos embora. Vencemos um Sensei Jounin. Você tem noção disso? É, a gente conseguiu enganar ele certinho. Foi até meio estranho, mas a gente conseguiu. Foi bem estranho. Achei que o Jorin de fogo tem mais forte do que isso. Sim, eu não sabia que ele ia cair num truque, tipo, desses. É um truque até que básico. É Konoha. Chegamos. Aham. Tá, então é só a gente achar o local agora que a gente começou tudo, né? Aham. O problema é que tá amanhecendo, cara. Então, vamos procurar a Aline e vamos tirar ela desse lugar. Se pá, ela pode estar machucada. E eu tenho uma ideia de como eu posso fazer isso. Não sei se você percebeu, mas meu sharingan tá meio... Tá aparecendo na minha cara, não tá? É, eu tô vendo ele. Tá... Já tá ativado já, pelo visto. Pronto, eu tô conseguindo enxergar a Aline. Ela tá bem. Talvez ela possa ajudar a gente como língua dos médicos, já que a gente tá bem machucado. Tá, então vamos atrás dela? Vamos lá, cara. Bora! É? Realmente esses caras são bons. Mas pra pegar o Guiz eu tive que deixar... Bom, realmente, eles são incríveis. Porém, precisam do seu auxílio. Pois serão um novo time 7. Aline, nós conseguimos. Sim. Pegamos o Guizu. Caraca. Caraca, pessoal. Vocês tão precisando de ajuda, hein? Que... Ah, na verdade, a gente tá precisando de... Ai, ai, ai. Esse negócio de cura aí dói muito. É. Mas pelo menos a nossa pele curou. Obrigado, obrigado. É, o experimento foi embora. Ótimo. Breno. Oi. E, Aline, chegou a hora da gente fazer o que a gente devia ter feito. Breno, tá com o Guizu aí, né? Sim, tá aqui na minha mão, ó. Beleza. Chegou a hora da gente dar um jeito e devolver esse Guizu de uma vez. E se tornarmos os genins. Os primeiros genins. Da nossa sala de aula. Preparados? Sim. Preparados. Ainda bem que você curou a gente. Muito obrigado mesmo, Aline. Sem você, eu não sei o que eu seria. É, muito obrigado, Aline. Ótimo. É hora de irmos. Vem. Venham comigo. Vamos. A gente conseguimos. Conseguimos, Breno e Aline. É. A gente conseguiu. Agora a gente virou genin. Nós somos genin de verdade. E, peraí. Pelo que eu tô vendo, você também conseguiu, não foi, Bruno? É isso aí. Agora eu me tornei um ninja. E o Mace também conseguiu, só que ele tava sem chakra e foi mandado pro hospital. É sério? É, faz sentido. Faz sentido. Ele não é um cara que possui muito chakra, se é que vocês me entendem. Porém, daqui pra frente, pessoal, vai ser tudo diferente. Vai ser a hora em que a gente vai ter que dominar todos os nossos jutsus e se tornarmos os mais poderosos ninjas que já existiram. Pelo que eu tô vendo, até mesmo o Garciso e o Cachorro ganharam a forma genin, não é? É, é isso aí. Bom, espero que o clã Inuzuka fique orgulhoso de você, cara. Parabéns. É, eles vão ficar. E o Kan também conseguiu, olha só. Ah, é? Kanara, conseguiu. Boa, cara. Eu consegui o salchismo também. Parabéns, cara. Bom, é, mas pelo jeito não foi só a gente que conseguiu. Olha esse cara aqui. Olha aqui, tem essa... Olha, ela usa aqui essa faixa do outro lugar. Uhum. Esse cara também conseguiu. Parabéns, cara. Ué, esses dois aqui são parecidos. São mesmo. Esse cara aqui conseguiu também, ó. Deve ser o Gold Lee, né? É o Gold Lee mesmo. Exatamente. E essa menina aqui também conseguiu. Ah, meus parabéns a todos. Todos nós nos trazemos genins. É. Uhum. Pera aí, só pra ter certeza de quem vocês conseguiram pegar o guizo, Bruno. Daquele sensei Felipe. Ele, por incrível que pareça, tinha um Rasengan. Sabem de nada, não é, Breno? É. Mal sabem. O nosso sensei tentou matar a gente. Aham. Entendi. Mas o nome dele era Klaus. E ele é bem poderoso. É. Ele era meio estranho também. Aliás, se a gente não tivesse ali, né, Breno? A gente teria, bom, perdido muito chakra. Talvez não estava vivo até agora. É, sei lá. Ela ajudou bastante a gente a se curar no meio da floresta. Obrigado, Aline. Muito obrigado mesmo. Sério. Obrigado. Ah, trabalhei em equipe, né? Eu concordo com você. Aliás, eu gosto de trabalhar com você. Agora, encontro vocês conforme nós virarmos Tchonin. Porque eu, Aline e Breno, vamos pegar nossas missões agora. Vamos. Bora. Tá bom. Vamos lá, Breno. É a sua hora de pegar o felino bichando das trevas. Vai. Tá bom. Vai. Três, dois, um e... Ah! Ah, ele tá me alinhando! Você tá indo no quê, sensei? Eu achei que vocês eram melhores que isso, viu? Olha, você foi escolhido pra ser nosso sensei, não nosso mentor! Ah! É um gato, gente. Tá bom, tá bom, tá bom. Mas e aí? Quando que a gente vai ter uma missão melhor? Por favor, cara. Já não aguento mais pegar gatinho. As missões de genin não são assim. Eu quero fazer uma missão em que eu tenho que lutar contra bandidos ou ninjas do mal. Eu preciso ficar mais forte. A Aline também concorda, não é, Aline? É, verdade. Hum! Então chegou a hora que você pegar uma missão legal com o Hokage e Naruto. Tá, tá, tá bom. Mas primeiro eu tiro o gato dali. Ah! Tó, e se eu tirar o gato, você... Tirei? E aí? Passa a missão agora. Tirei, tirou. Agora queremos a missão. Tá, tá, ok. Eu vou lá pegar. Nós vamos com você, pra ter certeza. É. É. Tá, beleza. Pode vir, pode vir. Aliás, eu não quero saber de frescurinha, não. Você tá mandando uma missão muito fraca pra nós. Nós passamos com o que dizem ser o sensei mais complicado de todos. Então, é bom que você consiga alguma coisa boa pra nós. Não é, galerinha? É. Isso mesmo. Tá, tá, tá. Calma, eu vou conseguir. Então vai, vai pra lá. Vai, 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 vai. Ai, 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 ai. É o cara estranho. Bora, bora, bora. Ai, ai. Finalmente em casa. Depois desse longo dia que eu finalmente me tornei um guerin. Quem diria que eu ia conseguir me tornar um guerin, né? Bom, eu só consegui isso graças à ajuda do Goten e da Aline. Afinal, né? Bom, meio que... Eu não sou muito habilidoso. Foi graças a ele que eu consegui isso. Ai, 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 tá. Mas depois desse dia longo e bem difícil de testes, eu vou acabar descansando um pouco, vai. Ai, ai, tá. Ah! O que? Que lugar é esse? Espera. O que? O que é você?